E aí galera, vocês estão aí sentadinhos? Fiquem preparados que daqui a pouquinho você vai curtir o melhor do rodeio Catanduva 2013, uma festa de arrepiar o cabelo do relógio É já já! Alô galera, chegando na sua tela mais uma vez aqui no canal 16 Alô Piracicabano, foi locutor em Catanduva junto com ela em Paraíso Você confere a partir de agora tudo o que aconteceu na final do Catanduva Roder Festival 2013 Parabéns ao prefeito Geraldo Diorio Alô Claudinho, presidente do Catanduva Roder Festival E toda a sua comissão, parabéns A Calto 3 Vizentor e Rolô dentro do Catanduva Roder Festival Canal 16, foi show lá em Catanduva E você confere aqui as entrevistas, o campeão em turco, o campeão em cavalo Muita coisa bacana aqui no canal 16 Tem Caldo, Siderey Crem, a voz padrão do rodeio brasileiro Tem depoimento do Vaquinha, do Adriano Vale O locutor oficial do Barretão 2012 E também este ano, 2013, é o locutor oficial do Roderinho Touros do Barretão No qual a Calto 3 Vizentor é a revista oficial da festa de Caldo Barreto de 2013 Erro de gravação Tem o Peso Batista focando aí a sua coluna Bola dividida que é sucesso na revista Calto 3 Vizentor Falando em revista Calto e Filho, deixa eu lembrar vocês aí de casa A edição do mês de abril, trazendo aí Hugo Rezeiro e Filho A capa da edição da revista Calto e Filho Você já sabe, é só você acessar o www.revistacaltrefilho.com.br Rádio Independência, vocês já sabem, são já 13 anos aí no pé do leito Das 4 às 7, principalmente ao sábado Nós estamos focando o rodeio dos estúdios da primeira São mais de 150 cidades que recebem o Sinal da Independência 100,3, você confere com carinho, meu Pinheiro Tá bom? Vamos conferir então, a partir de agora Itatandu, o Roderinho Festival 2013 É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo E no outro dia nem me lembro É tenso É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo Pego mesmo e no outro dia nem me lembro É tenso demais Tchão Procópio Nós estamos aqui em Catanduva Tivemos aquele rodeio na Embadir, foi show de bola Ô Tchão, Catanduva é referência em rodeio, né, no Brasil Mostra pra mim aqui, ó, Country Fever Abre aí, Tchão, abre aí Edilson, fecha aqui, ó Fecha na coluna do Tchão Procópio Tchão Procópio foi o cara que trouxe em 79, em 1979 O rodeio em torno para o Brasil Olha aí, Tchão Procópio Ô Tchão, Catanduva bombando, né Paz, você precisa que desde o primeiro dia Lotar todas as noites Sucesso total E é uma festa já de tradição Uma festa que tem nome E a gente tá aqui, é a maior glória pra gente Revista Country Fever, você Sendo colonista da revista Country Fever Pessoal comentando que A Country Fever só tem os colonistas Que realmente conhecem de rodeio Você, Cacá de Barreiros, Flávio Junqueira, Paulo Emílio É uma revista que realmente o rodeio precisava e necessitava, né, Tchão? Carlinho, você fez uma seleção pra tua revista Realmente estão os melhores aqui dentro Melhores, e os caras que entendem de rodeio, entendeu? Então, por isso que só sai matéria boa aqui E não tem, não tem pra ninguém, entendeu? É nós É nós Aqui é É revista, é Country Fever Não tem outra Tchão, Paulo de Faria já tem data marcada De 4 a 7 de julho Não, é de 11, 11 é 14 Mudou? Nós mudamos, passamos uma semana pra frente Por causa dos acertos que teve que fazer Então, a gente teve que cruzar de 11 a 14 11 é 14 de julho, Paulo de Faria, 50 anos? É, 50 anos E nós estamos recuperando Vamos fazer a melhor festa que Paulo de Faria já viu O pessoal tá comentando aí Que esse ano, talvez, Paulo de Faria será a arena coberta É ou não é? Não, é... Vai ser coberta, né? O camarote é coberto E a gente vai cobrir a arquibancada Entendeu? A arena, por enquanto, vai ficar normal Entendeu? Não vai ter cobertura Nesses 50 anos aí, você tá resgatando o que é de bom O que é de menor pra Paulo de Faria, esse ano, Tchão? Com certeza A gente tá procurando e vendo E selecionando Por isso que a gente não fechou ainda Total O rodeio e show, entendeu? Então, nós estamos procurando Devagar pra fazer um negócio bom Bom, tchau, um abraço Valeu Valeu É isso aí, Carlinhos Pinheiro Aqui é a Juliana Cisoto Repórter por uma noite No cartão do Voholdo Festival 2013 Estamos aqui com a rainha da festa Letícia Letícia Me fala aí Fala pro pessoal da NET Pra galera Como é que é ser a rainha de uma festa do peão Tão renomada como Catanduva? É fantástico É surreal Parece tudo um sonho É lindo É indescritível E aí, você deu a oportunidade de falar com os artistas Com os cantores? Como é que foi? Só consegui falar com o Jorge Do Jorge Matheus Os outros eu não consegui entrar, tá? Acerrada a entrada Ah, legal E como é que é o assédio dos calbóis lá fora, no recinto? Como é que é? Ah, a gente tem que saber da nossa despistadinha Convido É isso aí, então Confira aí, gente Tem mais rodeio Catanduva e fecha Prefeito Municipal Geraldo Violi O Catanduva A roda é o festival 2013 Graudio Romagnoli Presidente dos presidentes Presidente do Pequente Prefeito A festa tá bombando Fernando de Sorocaba Daqui o Boquim Serra com chave de ouro Catanduva 90 e... 5 anos 95 anos de história Parabéns, João Violi Uma cidade jovem Uma cidade que se preparou Através do seu povo Desse trabalho Que hoje se orgulha muito da cidade E nós temos muita alegria De receber toda essa população Que vem de fora Num evento importante como esse No dia do aniversário Muito bom Presidente Parabéns A festa tá bombando Claudio Romagnoli Que realmente tá resgatando aí O Rodem Cavalo Aqui em Catanduva Né, presidente? Boa noite Boa noite, Carlinhos Sim Essa é uma vontade nossa, né? Nós temos que resgatar Realmente o Rodem Cavalo O prefeito gosta Nós gostamos Achamos que o Rodem Pra ser completo Não pode faltar o cavalo E primeiro ano De uma parceria Com a prefeitura Tá muito boa Deu muito certo Pode ter certeza Vai crescer demais pra frente Começou quinta-feira com quem? Quinta-feira com Jorge Matheus Na sexta João Neto e Frederico No sábado Um estouro de público Com João Bosco e Vinícius E hoje Fernandes Sorocaba logo mais Diz que no sábado Deu 30 mil pessoas aqui, presidente? Não, tudo isso Meu carinho Mas deu muita gente Estamos satisfeitíssimos É a festa de Catanduva Voltando a festa que era Né, Viola? Voltando a festa que era Catanduva A altura do seu povo Com essas grandes festas Podendo não só Satisfazer A nossa população Numa festa popular Onde nós Proporcionamos Não só a qualidade Mas também preços populares Pra que todos pudessem Participar Mas também acolhendo A região Como uma grande cidade Que acolhe As pessoas que vêm aqui Parabéns Parabéns, obrigado Nadio, parabéns Obrigado, Carlinho Revista Country Fever Informação Únial do Tempo Galeria Country Atrás dos Breches Receitas Caipiras Agenda E muito mais Country Fever Uma revista para todos E para os amantes do rodeio Daniel Neto A mais nova sensação Do sertanejo universitário Leve este show Para seu evento Rodeios Exposições Casas noturnas Chega Faça de seu evento Um sucesso Contato para shows Dezessete Nove um meia meia Zero sete cinquenta e sete Onze Nove cinco Sete nove oito Treze cinquenta e dois Daniel Neto De São José Do Rio Preto São Paulo Para o Brasil Se amar Se amar Qualidade no seu lar Se amar Mais prazer em cozinhar Se amar Hum, que apetitoso Se amar É mais gostoso Comida que dá água na boca Sim Um toque bem gostoso E brasileiro Todo mundo vai querer provar Saborear Se amar É mais gostoso Saúde é coisa séria Por isso sempre que você precisar Vá até a drogaria Medifarma Ou ligue Aqui você encontra todos os tipos de medicamentos Perfumaria Termocosméticos Medicamentos genéricos Com desconto de até setenta por cento Disque entregas grátis Aceitamos convênios com empresas Rua Josina Teixeira de Carvalho Setecentos e setenta e oito Ipiranga Telefone dezessete Três, dois, dois, quatro, quatorze, zero, um Drogaria Medifarma O melhor remédio é a confiança Bem galera, nós estamos em Catanduva Cidade feitiço Terra do Geraldo Violi Prefeito Piras Camando Vice-prefeito Nova Granada Locutor também aqui em Catanduva, São Paulo Pira Catanduva é referência em rodeio Tem história Você já falou rodeio aqui nos anos 90 Eu também já falei rodeio aqui Você hoje é uma pessoa que é referência no rodeio brasileiro Levanta a bandeira do rodeio no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste Fale um pouquinho dessa festa Que você já falou, já conhece essa festa Boa noite Pira Boa noite Carlinho Pessoal que está em casa assistindo também a esse programa Que mais uma vez é um sucesso Só lembrar que Catanduva Eu fiquei oito anos sem vir a Catanduva Mas o Piracicabã no estado de São Paulo Surgiu aqui na cidade de Catanduva Nós estamos aqui no fundo dos bretos Aqui na correria Nos últimos preparativos Porque daqui a pouquinho nós vamos cair pra dentro E Catanduva como sempre Marcando e carimbando a tradição de grandes e inovadores eventos Como é que é essa questão de você administrar a política e o rodeio? Olha Carlinho É referência nova pra você? Não, com certeza Mas eu estou como vice-prefeito da cidade de Nova Granada E os rodeios por começar na quinta-feira Então eu tenho trabalhado na prefeitura de segunda até quinta Às vezes vou e volto também Como aconteceu aqui em Catanduva Fui e voltei todos os dias Prestando também o meu serviço à população granadense Mas dá pra conciliar assim Dá pra fazer tudo legal Todo mundo que entra como É... no poder público Você como vice-prefeito Omeje um dia ser prefeito Logicamente em Nova Granada Você omeje a isso? Carlinho, eu vou falar uma coisa pra você Eu acredito no seguinte É... eu estou de passagem na política É... eu acredito que O ser prefeito ou o ser reeleito Isso é uma consequência do trabalho que é feito No decorrer de quatro anos Se você me perguntar hoje Agora Se eu tenho intenção de ser prefeito Eu vou te responder que não Porque a cada dia a gente aprende mais Todos os dias a gente aprende Mas ser ou não Isso aí é uma questão do tempo O tempo mostra As pessoas perdem O trabalho exige Country Fever recebe lá em Granada Como é que está a Country Fever? Você acha que o Rodeio Necessitava de uma mídia escrita no Rodeio Que é a Country Fever, Pira? Eu acredito, Carlinho O seguinte A revista Country Fever É um divisor de águas No Rodeio brasileiro É um divisor grande A revista começou com seis páginas Pra você aí que não sabe Aquela coisinha tradicional Que todas as revistas faziam O que que aconteceu? As outras revistas Quebraram, pararam Porque não tem conteúdo A Country Fever Hoje o Carlinho A equipe tem que selecionar muito a matéria São grandes colaboradores Os melhores do Rodeio São colaboradores da Country Fever E eu acredito o seguinte A tendência é só crescer Daqui uns dias, meu amigo Você vai ter que ficar dois meses Pra ler uma revista Vai vir dessa grossura Grande Pira Somos parceiros aqui Edmo Fuzaro Pira Cicabando Uma lenda viva do Rodeio brasileiro Sucesso pra você Nessa nova empreitada Na sua em Granada Você sabe que você é um cara Que todos gostam Eu sou um deles Sou suspeito de falar de você E pode ter certeza Que tamo junto aí Pira Bom trabalho pra você Hoje à noite aí Obrigado Eu quero só me desculpar Carlinho No dia do leilão Elite das Arenas Em Olímpia Estávamos lá A tua equipe veio me procurar Pra dar uma entrevista E eu saí do hotel Lá do resort Pra dar entrevista Recebi um telefonema Tive que sair às pressas Lá Aconteceu Infelizmente Um acidente Uma tragédia Com a minha família Lá Meu primo Tá tudo bem Infelizmente Nós perdemos O meu primão Jean Mas tenho certeza Que ele está do lado De Deus Porque era uma pessoa Muito maravilhosa Elim Paraíso Mais uma vez Em Catanduva 2003 Você já tem Catanduva Aqui né Elim O Elim Fechou uma parceria Com a revista Country Fibre Vai estar na camisa Do Elim E a Country Fibre Futuramente aí Mais ou menos Trinta dias Já vai vestir aí Logo Country Fibre Na sua camisa Elim Você é Vizinho de Catanduva Tá aqui em Paraíso Elim Paraíso Vamos falar de Catanduva Tudo bem Boa noite Elim Boa noite Carlinho Boa noite A todos os telespectadores Estamos aqui Catanduva Rodeu festa Mais um ano Já 10 anos Do Elim Paraíso Aqui A melhor 10 anos já A melhor festa Que Catanduva já teve Tá terminando hoje Carlinho Que festão Um show É diferente mesmo É diferente Aqui o bicho pegou de verdade Agora nós estamos tendo Aqui no fundo A final da cela americana E do Berbeck Com o Piracicabano E daqui a pouco Chega o Elim Paraíso Na final de tour Pra gente fechar Com chave de ouro Country Fibre Recebe em Paraíso Com certeza Estamos sempre recebendo lá Aí pras próximas agora Acredito agora Nós estamos indo pro Goiás Em maio Março Maio Nós já vamos estar Com a Country Fibre Já estamos há muito tempo Oficialmente agora Chamo você então na arena Vai Vamos convidar você na arena Então vai Elim Paraíso Na final É toro Vamos conferir agora Elim Paraíso Convido o pessoal de casa Pra acompanhar você na final Alô galera Ligado por aqui No Carninho Pinheiro Vem comigo Disputa final Rodeio em Toros Em Catanduva Vambora Abriu a terceira Viajou saindo Cargado É Gruto Ter agora Ligar outro Mais um na cor Não Ele vai parar Catanduva É disputa Vem comigo Vem comigo Vem comigo Março Vem comigo Jimmy Jimmy Always brings me A bottle of red wine Tommy's always wanted me To be his valentine O trem que pula Essa segunda espetacular Nossa senhora E o sistema é bruto Nesta terça e quarta É chique no último Essa quinta e sexta verde E tem também o fim de semana E as ofertas do mais você Três coisas que meu coração palpita Dinheiro Festa no Laranjão E mulher bonita Tchê 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 A emoção é impaciente Não consegue esperar um minuto Por uma resposta Ou 15 segundos Por um resultado 800 km por hora É muito devagar A emoção tem pressa Tudo o que emociona Não pode esperar Por isso A Claro tem a internet móvel Mais rápida do Brasil Pra você viver e compartilhar Cada momento Em tempo real Na velocidade que a emoção pede Claro Puti é mais sabor Para os melhores momentos da vida Você está precisando comprar Trocar ou financiar seu carro? Então Dê uma passadinha no Renato Veículos Maior variedade de carros da cidade Seminovos com taxas de veículos zero quilômetro Veículos cem por cento financiados e em até sessenta vezes sem entrada Renato Veículos Rua Bernardino de Campos Dois mil cento e vinte e um Maceno Telefone dezessete três dois zero dois dezenove quarenta em Rio Preto Prepare-se Está chegando a nova revelação do sertanejo universitário Que saudade De sentir teu cheiro e beijar tua boca Euripinho Solo Um cantor diferenciado de tudo que você já viu e ouviu Tá com problema Tá com problema Vamos tomar uma lá no cabaré da lena Euripinho Solo Leve para a sua cidade Sucesso em todo o Brasil Valeu Galera, Edson Rodrigues, o grande campeão em touros Do Catandua, Rodel Fest Com 2013 Só tinha a máfia aqui do Rodel em touros Dez pau, velho Mostra aqui, Vinanço Dez pau Olha aí, ó Você botou na máquina de quem, lembra? Do... Olimpinho Olimpinho de Olímpia Isso Toro Como eu chamo o Toro? Agora eu não vou lembrar Esqueci o nome dele Toro do Euripinho Você, vem cá Vem cá, Juju Vem cá, Juju Vem cá, Juju O Toro lá de Olimpia Do Euripinho Que é seu amigo Seu irmão Isso Ele adquiriu esse Toro Do Júlio Zappellini No leilão Elites das Arenas Baleado O nome dele agora é... A máquina que é É bem pro lado Problema? É, Problema Problema É, Problema mesmo Problema Tá aqui, ó Ganhou 10 mil Parabéns de 3 lagos Isso, 3 lagos Pra quem se dedicou Essa montada hoje E essa conquista Tua aqui em Catanduva Primeiramente a Deus E a minha família Que tá lá em casa O meu filho também Que é meu... Torcedor fanático Fazer uma perguntinha A gente procura sempre A gente procura sempre Lutar o mais perfeito Possível E fazer o melhor Para as pessoas também Você não usa o capacete Na hora da montaria? Se for de necessidade Eu uso Mas quando eu conheço um boi Que não vai dar dificuldade Nada Eu não preciso Cadê o outro? O outro município de abril Funcionou Saiu É a última Da festa Pra ter se aconchete Porque tem a gente Que tem a gente Ele vai parar Ele vai parar Ele vai parar Nos te sobrou Nós vamos Catanduva Do meu Do meu Do meu Do meu Do meu From now on I'm gonna do what's right The thing is over For many long nights It's almost decision Belen do Baldissera, campeão aqui do Catanduva Rodel Festival 2013, ganhando 3 mil reais, Edilson Vernance, foca aqui ó, 3 mil reais meu irmão, aqui ó, o Leandrão Baldissera, que é cantor, dá uma palhinha daquela moda lá, como é que é? Dá uma palha, aquela que você gravou com o Tião Procópio, como é que é? Do Tião Procópio? Eu vou cantar uma melhor, uma mais animada. A verdade dos calvois, resposta do calvoi viado. Cola no bruto aqui, que ele conhece, ele sabe fazer do jeito que as minhas enlouquecem, o bruto tem pegada, não é papo furado, cola no bruto, que o bruto é diferenciado. Ih, que o Baldissera, Leandrão, parabéns, ganhou aqui em Catanduva, hoje que Catanduva é referência ao rodeio no Brasil, né? Sim, eu rodei aqui numa região que tem os melhores rodeios do Brasil, é referência ao rodeio muito antigo. Já ganhou a Catanduva ou a primeira vez? Eu já ganhei uma vez aqui em, acho que em 2009 ou 2010 eu ganhei. Como é que tá a Prohorse, você é o Henrique Prata, comandando a Prohorse? Eu vou Brasil a fora, como é que tá a Prohorse? A Prohorse tá bombando, a Prohorse tá com 90 potros, com genética de rodeio, todos os cavalos importados. Compramos dois garanhões, um no Canadá e um nos Estados Unidos. Ano que vem nós estamos montando um exército de cavalo de rodeio. O que é o rodeio de cavalo vai ser tão bom quanto o de touro, ou talvez melhor, e uma das melhores tropas do Brasil vai ser aqui no Brasil, que é a da Prohorse. Então ano que vem o rodeio de Célio e Berbeck, vem com tudo, com a nova safra da Prohorse. Pra finalizar, pra contratar você, telefone qual é? Vai tá na tela. Telefone é 15 9718 0459. Leandro Baliceira pra todo o Brasil, a gente vai estar já segurando aqui em Catanduva, campeão Célio americano. Country Fever, uma revista para todos e para os amantes do rodeio. Oi galera, aqui quem vos fala é Pedro Batista. Eu sou o colunista da coluna Bola Dividida da revista Country Fever, a principal revista de rodeio do Brasil. Você vai ver futebol, você vai ver rodeio, você vai ver o sertanejo. E se você, uma vez por mês, tiver a disponibilidade de nos ver, pode ter certeza que você vai ficar muito por dentro de todas essas matérias. Se você também quiser acessar o nosso site, é www.revistacountryfever.com.br. Venha conosco. Country Fever, uma revista para todos e para os amantes do rodeio. Você sabe qual o segredo da receita? Tudo começa pelo açúcar. Tente comigo! Caravelas, caravelas, o açúcar que adossa a sua vida. Caravelas, caravelas, pra ter disposição e alegria. Caravelas, caravelas, o açúcar que contagia. Caravelas é mais saúde, caravelas por energia. Não vivo sem este açúcar, o açúcar do meu dia. Uau! Açúcar caravelas, lá que doce lá. O Despachante Modelo vem há mais de 25 anos, trazendo praticidade e tranquilidade aos procedimentos de regularização de documentos de veículo em geral, fazendo com que seus problemas se tornem solução. Conheça nossos serviços, sistemas de parcelamento em cheque e cartão de crédito e tenha sua comodidade como nunca. Despachante Modelo, a menor distância entre o problema e a solução. Na Faria Veículos, você vai descobrir as vantagens de fazer um negócio como das maiores redes de concessionárias Volkswagen do Brasil. São muitas condições especiais para você. Toda a linha Volkswagen zero quilômetro, nacional e importada, com facilidades de pagamento e negociações diferenciadas para frotista e produtor rural. Além disso, oficina mecânica completa e peças e acessórios originais para seu Volkswagen ficar sempre novo. Confira também nossos semi-novos com garantia Volkswagen. Bahia Veículos, sempre tem uma perto de você. Country Fever, uma revista para todos e para os amantes do rodeio. Country Fever, uma revista para todos e para os amantes do rodeio. Country Fever, uma revista para todos e para os amantes do rodeio. Country Fever, uma revista para todos e para os amantes do rodeio. Country Fever, uma revista para todos e para todos e para os amantes do rodeio. O caos do Ciderley Clay aconteceu em Barretos. O Cacá pediu um minuto de silêncio para registrar a morte de uma pessoa e o Barretos parou, como diz o Alessandro Mendes. E aí o Ciderlei Clay entrou Barretos Aí o Cacá, Ciderlei, nós estamos agora No momento de registro De uma pessoa que faleceu O momento que nós devemos ficar em silêncio E tudo voltou ao silêncio Ciderlei Clay levou uma pronta no Cacá E continuamos assim no Melhores Nós estamos aqui com a Michele Letícia Cid, ele É, Chico, eu vi Nós estamos aqui com a Michele Letícia Espera aí, espera aí Galera, Edson Letícia 3, 2, 1 Espera aí, espera aí Tchau